Porta-vos Movimento Resistência Nacional Defende Justiça no Constituição RTL, Angela Freitas, ato assunto, né, e a Bairro Formosa Dili, quinta semana, né. Tuir Angela Freitas, líder político nebe Ucundadao, né, ato castigo povo, tamra realidade nebe Maca Contese, dadão, né, oitavo governo Ucundla tuir Constituição RTL, Haruka. Movimento Resistência Nacional Defende Justiça no Constituição RTL, nós considera problemas ser nehotu, niahun, no abut, maihusi, presidente da república, onde pratica no livre hallo violação ba Constituição RTL. Prática apresenta hoje e dané, hanessa prática abuso no Halimar co Estado de Direito no povo becimian rua, minha vida. E agora, dadão, presidente da república, no parlamento nacional de facto, obriga, lidera russa, deputado Aniceto Guterres Lopes, dirige mesa, rode planeia, aprova OG, nebe continua politiza, não manipula, vida, raio timor, barraicua. Tamba né, resistência nacional defende justiça na Constituição, continua russo, ba povo tomak, ato lo que matam, rode forte ricas, poder, nebe povo tomak entrega, liu russa processo democrática. Para líder, nebe usa poder, ne, atorradia povo, ne, amores, no, haçai povo, russimuque, no, sussa. Mas bem, realidade, acontece, o encelo, no castigo, ricas, povo, timor, toma, continua, morre, sofre. Sofrimento nacional, no, crise política, nacional, nebe agora, dadão, nação enfrenta, ne, hum, no, abut, presidente da república, senhor Luolo. Nebe pratica, ro livre, halo violação, Constituição, rolaia sentido, estado de direito, do Irolox, presidente da república, mantém que, salvaguarda, no proteja, ato la bela acontece, violação, Constituição, nação, e da Nenia. Angela Roussoumos, ba Ministério Público, ato la investigação, ba Maria Alcatiri, con a ba resultado, inspeção, nebe haloteona, Roussi Maria Alcatiri, con a ba osan milhão, atos hito, nebe gasta, e areua. Movimento nemoso, sub a Maria Alcatiri, ato a para actos, nebe plano, ato a lo estudo, fong, ba fronteira marítima, no acaracdada mina, faliba, australia. Movimento sir nemoso, sub órgão competente, hanesan peniteli, pesic, no cac, ato a investigação, profunda, a soru Maria Alcatiri, con a ba sosa, ro, ahi atxolok, nebe selutiona, maibeto ou in loron, ro, ahi refere, seda o comai timor, leste, a para actos, planos, estraga, osan estado, nebe planeia, russi Maria Alcatiri, nebe continua, a lo plano, ato a lo estudo, fong, ba fronteira marítima, no acaracdades, ba fali australia, nela, os projeitos privados, baibé interesse nacional, tu irlo los, timor, gare, ato a lo estudo, nebe gasto, osan estado, nebe, blotebes, russu, ato a lo investigação, mos, resultado inspeção, nebe halorásico, si Maria Alcatiri, conaba, setecentos milhões, durante, tinanhat, nelaram, no dar presidente, raiuá, usa halor, construção, gem, raiuá, maibé construção, nela, finaliza, e osan estado, tauia cofre, bancário e privado, Maria Alcatiri, no Maria Alcatiri, simu, lucro fula fula, bania privado, e paradeiro, osan, to o hilor, e tal hatemi. Movimento Resistencia Nacional Defender Justiça no Constituição RTL, nemos, considera, líder político nebe ukunda daune, ato castigo povo, tambah realidade akontese ne, ukun latuir Constituição RTL. Abraão Amaral, Anisetu Leite, GMN. Amaral, Amaral. Amaral,